Tentei capturar, mas apareceu zero por cento. É, tem que ser, tem uma, não sei o que, esfera de pau lendária. E aquela lá, tá bom. Não, eu tentei, o primeiro eu tentei, não deu, daí o Lucas tentou, não deu, aí ele matou. Eu tentei, ele tava com 100 vidas já. Tava quase zero de life. Tava quase zero de vida. Ele tava com uma assoprada na cara, mas não pegou, deu zero por cento de chance. Tá, agora é tecnologias. Pô, meu cara não quer esse gato. Ó, vou fazer a fábrica aqui agora. Pô, caralho. Material suficiente. Nossa, a fábrica precisa, a fábrica precisa de lingotes. Peraí que tu, esqueci, eu tirei o bicho que ele... De fazer, hein. Ah, tá ele velho. É precisa de, a fábrica precisa de... E... Nossa, mais oito. É, tá fazendo dez. Mas vamos deixar ele fazer dali. Vamos... Fazer mais coisa. Vamos lá pegar mais pau? É, vamos pegar mais pau, hein. Vou deixar os pregos tudo aqui. Agora, sai. Vamos atrás de pau. Já consertou. Pô, caralho. Esqueci o bagulho. Nossa, eu tirei o bagulho de novo. Peraí. Eu não consigo instruir ele pra fazer isso e ficar fazendo isso? Acho que não, porque é uma das coisas que tá escrito lá na... Que o meu gato, ele tá fazendo outra coisa. Ele tá andando pra lá e pra cá, pegando os negócios e não tá... Pois é. Não tá lá minerando. Lá no... Vamos fazer viagem rápida, né? É? Onde que é viagem rápida? Aqui no computadorzinho. Ah, é. Aqui, né? Ah, a gente pode ficar construindo esses negócios pra fazer viagem rápida, né? Não? Ah... Eu acho que não. A caixa de pau? É? Eu acho que não. Deixa eu ver. Vamos testar. Vamos chegar lá. A gente foi construindo os lugares e foi na viagem rápida. Né? Tem que soltar um pau. Tem que soltar um pau aqui. Cheio de pau aqui. Ah... Não dá... Materiais suficientes. É que precisa de uma... Três pedras e um fragmento de palúdio. Que é fácil conseguir. Deixa eu testar aqui, peraí. Eu não viajei ainda, vou pegar o fragmento. Ah, tô pegando aqui. Se der certo, a gente bota num lugar e a gente fica viajando... Sim. A gente usa isso aí como... Não, inclusive quando tu faz isso, tu pode fazer uma base também. É? Vamos ver. Vamos ver. Não consigo fazer agora. Não é possível concentrar porque ela está próxima de mais outras instalações. Vamos ver. Se consigo achar um... Ah, aqui dá pra... Não, aqui não dá também. Mas acho que dá, hein. Eu tenho que achar o lugar certo. Acho que dá. Eu tô indo aí. Tô tirando a... Ah, se eu tiro a Daedrine, ela não me acompanha. Ah, eu vou tirar o elefante. Não, eu vou deixar o elefante. Vou tirar o Depeço. Bora. Ah... Foi tu que pegou alguma coisa aí? Peguei um... Um gatinho. Tá, onde é que tu tá falando isso? Lá no último lugar que a gente foi. Vamos ali pegar aquele chilete? É... É... Bora, bora. Onde que é o chilete aqui? Meio perdido nesse mapa. Não, não. O chilete... Ah, tem outro chilete agora. Tem outro, né? Tô indo aí, peraí. Tem o voador também. Voador eu quero pegar também. Aquele bicho que eu tava aqui é bem forte. Ah, então o Lucas tava com um desse aí. Onde é que tu tá lutando? Ah, tem o meu taca aqui também. Meu taca. Tô lá perto da torre de Heine ali. O Géus Caçador. Meu paca. Vai aproveitar pra pegar mais minério? Minério tira pra pegar perto. Vou pegar o meu paca. Eu não consegui pegar esse aí, velho. Ele sempre morre antes. Uh, matei o meu paca faltão, né? Peraí que eu acho que vou pegar esse aqui. Peguei, peguei, peguei. Não, e eu fiz merda aqui. Oh! Cara! Eu acabei... Oh, eu... Esse aqui era teu? Não, eu peguei um. Eu peguei um sem bater nele, pô. Dá vinte e poucos por cento, aí aumentou. Ó, deu até um... Ó, peguei, capturei vinte diferentes tipos de paus aí. Muito pau, maluco! Muito pau, maluco! Foi mal, rapaziada. Eu peguei um pau agora sim, precisa bater nele. Lá ele. É que ele tava distraído, talvez por um pau distraído. Eu apertei o RB sem querer, taquei a esfera. Ó, peguei mais um daquilo de fogo. Nível 10. Isso! Isso aí foi dropado. Tinha 58 madeiras ali. Caralho! Enchi! Aham. Foi dropado. Puta que pariu, deixa eu voltar, tem que soltar essa porra aqui. Ah, tu conseguiu fazer a parada? É esse que eu queria ver. Material suficiente. Solta essa madeira aí, solta a madeira aí. Cadê tu? Tentar fazer a base. E a pedra um pouquinho, só umas assim. Pedra? É, três pedrinhos. Dez. Depois a gente joga madeira de volta aí. Só deixa eu ver se dá aqui. Uhum. É, depois só me joga madeira pra poder vir testar um negócio. Aumente o... ó. Posso construir uma base, aumente da base da guild. Ou desmonte a base do mapa da... Caralho. Ok. Soltaram um rojão, três stealing. Soltei a pedra também. Não posso construir. Não posso construir uma base, aumente o nível da base da guild, por favor desmonte o mapa. É, tem que aumentar a minha lá pra poder... vai ter alguma coisa lá que vai deixar conseguido. Ah, peguei novas tecnologias aqui. Antes de ver que tem novas tecnologias. Prego. Armadilha de urso. Ah, essa aí eu tenho também. Só não fiz a armadilha. Tem o arco de três disparos. É, tem isso aí. Prego. Eu não fiz, eu não fiz que essas coisas que precisam de lingote, a gente vai ter que começar a farmar minério. Faca de cortar carne. Estão chegando na besta. Tem um fêmea e tem um macho aqui. Eu achei que tava morto. Se quiser opar esse... o Pox Sports aí... Tem que pegar 10 daqui. Aham. Tem um fêmea e um macho aqui. Ou seja, a gente tava vendo que tem fêmea e macho, então provavelmente se tu botar dois junto ali, deve dar um chan ali, deve dar uma procriada, peguei dois, falta um pra pegar 30, tem aqui na frente, ó, o pingulete, pinguilino, esse aí é o que dá o fluido, de pau, acho que de noite é a melhor coisa que tem, né, que o bicho tá dormindo, o pau tá dormindo de noite, não, o pau dorme a noite, descansa, te fudei, bicho, não deu de primeira? Não deu, aí ó, peguei 30 paus, agora só tá com uma missão então, é só tô com a missão pra lutar contra os malucos lá, ui tem uns bicho aqui, os malucos aqui, tô lutando com o marmoretti, ui, matou o marmoretti, ou dormiu, ó tem um outro bicho que é o tombate, ele ali é roxo, mas qual o nível? 12, dá pra pegar, mas ele matou um marmoretti e matou... Não, não, o marmoretti tá dormindo. Ah, ele tá dormindo? Ó, tem o depressa aqui do lado, esse aqui é chato, vou matar eles rápido. Peraí, peraí, mas ele tá texacando? Como assim? Tá, ele ataca, esse aqui ataca. Ele é depressivo. Caralho, cadê meu machado, gente? Eu tava procurando o meu também. Vai pegar ou não? Peguei. Peguei um. Nossa senhora. Ai, filha da puta aqui, ó. E o outro também. Você ia pegar? Não, não, tá, só bater. Pega os dois. Vamo, vamo nesse tombate, mas só que tem um depressa atrás dele ali. E assim ó, pode acontecer de tu atacar um e o outro vintar. O grandão que tá dormindo ali. A gente teria que puxar. Vamo brigar com ele lá do outro lado. Pra não misturar as duas ali, porque se acordar esse bichão aí... Bota fogo aí ver se ele... Tô aqui do outro lado já. Esse não, esse é o veneno. O veneno seria água, eu acho. Nada de água. Ah, eu tenho um elefante aqui. É água? É, eu acho que é água, veneno. O que que tu acha? Ah, vou meter uma flechada na cara dele também. Vai pegar ele ou pega? Ai, quase que sentado. Se pegar pode pegar. Tá, tu... Ai, cara aí. Nossa! Pega, 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 pega! Errei. Morreu. Nossa, tá aqui. Ah, eu não tinha errado. Acho que ele tinha muito. Ah, mas peraí. Ah, eu já vi esse bicho aqui. Não, não vi. Nossa, eu acho que esse aqui era bom, hein, cara. Pior que eu tô aqui duas vezes, velho. Deu ruim, deu. Deu ruim, deu. Deu ruim, mas a gente achou outro já. É, esse bicho deve aparecer só de noite. Deve ser desse que abre só de noite. Grandas de venenos. O que que é isso aqui? Cara, olha isso aqui. A quantidade do tal do sweep aqui, ó. Eu nunca tinha visto esse sweep aqui. Onde? Caralho. É. Ei, mas tem um que é grande aqui. Tem um sweep aqui pra grande. Quer tentar? Eu quero. Tem um nível 5. Não, mas peraí. Tem um nível 8 ali também. Deixa eu ver quantas flechas eu tenho. Eu quero ver quantas flechas eu tenho. Ih, eu tenho 4 flechas só. Não, mas vou matar na porrada. Pessoal, deixa eu mudar meu... Ih. Caralho, acordado. Ah, é. Mãe e filha. Vamo, vamo. Se der pegar algum, a gente pega. Deve. Eu vou pegar dos pequenininhos por enquanto ali. Caralho, ele é forte, hein? É? Ih, morreu um já. Peguei um, acho. Miltus. O que que eu peguei? Caralho, tomei um high. É o grandão aqui. O grandão tá quase morto. Vai tentar pegar o grandão? Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Morreu. Não deu pra pegar. Eu, 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 eu tirei meu... meu pau. Meu pau tá tudo... Teu pau tá... Tá palhando? Eu tirei o pau pra tentar pegar os bichos, meu Deus. Pega, pega, pega. Caralho, cara. Caralho, os pau tão matando os... Oh, tem um gator dentro da terra de novo aqui. Peguei, peguei. Suí. Eu acho que eu peguei um também. Sei lá, não sei se eu peguei um ali. Eu sei que bati, joguei uma bola e não consegui ver o resultado da bola. Peguei o ovo no meio de dois daquele cachorro e saiu uma vela. Mas como assim vela? Uma vela? Ah, falando isso, tu não pegou, né, o Lucas, o outro lá? O ovo que botou pra incubar lá. Ainda não. Tem que voltar lá pegar e ver qual que é. Ele morre não, né? Não, não morre. Oh, tem um... O que é da pedra? Vai se foder, fica ali. É isso, mas... É, problema que ele tá batendo na gente. Oh, tem mais um bicho diferente aqui, ó. O Socrates. Ah, esse aí eu tenho. Pode pegar. Puta porra. Vou te ajudar aqui. Agora, agora, agora. Me mataram já. Tá aqui, aqui, ó. Eu não vou nem me meter, vou sair de perto. Acho que o problema foi que eu cheguei de perto. Vem pra cá, bicho. Vai cair num buraco aí, sabe aí? Tem mais dois Socrates aqui. Fêmeo em macho. Aí sai o ovo do Ricardão. Ah! Agora tu tem um ponto. Pode ser que no cruzamento apareça o ovo, vai ter que cubar pra... Pode ser isso aí. Peguei um Socrates aqui. Peguei, peguei. Oh, tem um bicho que... Oh, tem um ovo lá embaixo. Pega aqui o ovo. Tá, ó. Tem um bicho diferente aqui, Arthur. Não tem esse aqui, ó. O Spark. Ele é de raiz, esse aqui. Pera aí. Depois da porta aqui. Um castelo quebrado aqui. Uma fortaleza. Ih, não tô te vendo mais, não. Lado aqui. Não tem pedra aqui. Ih, quem que... Ah, o bicho tá me atacando dentro da terra. Esse Spark, tio, já tem. Hum, o Pikachu? O... O Lucas... Ou sei se, o Lucas botou um... Pra incubar um ovo de 40 minutos, velho. O Tomcat voltou, acho lá, né? Não, ele tá se mexendo, mas tá morto. Ele tá morto. Morto não, né? Ah, mas ele deve voltar sim, cara. Porque o outro já tá de pé aqui, ó. Mamoretti. Ah, não. Mamoretti tava dormindo. Ele tava dormindo. Peguei, peguei, acho. Peguei. Ó, tem um... Tem um esquema pra tu... Fazer viagem rápida. Vai se querer pegar ali. Vamo pegar, vamo pegar onde? Cadê? Aqui, ó. É uma vila. É... É nessa vila aqui que o cara falou que tinha o... O que é que ele falou? Pau enorme. Os pau enormes? Os pau enormes tão aqui. Tem uma mulher que fala assim, tem um lugar que tem uns paus enormes. Oi, eu não sei se a gente chega lá embaixo. Lá aqui. É onde que a vila tô? Perdi de ti. Aqui. Peraí que eu tô voando. Achou? Achei, achei. Não desce voando, cara. Que não dá tempo. Tem fôlego suficiente. Ai, pior que tu conseguiu. De graça. Tá upando o fôlego ou não? Upém um pouquinho. Upém. Fôlego, capacidade. Tem gente dormindo. Vamo acordar isso aqui. Vamo acordar, gente. Vamo acordar na hora de dormir. Essa hora tá o sol. Só não bate nos cara, pelo menos. Tá, acho que tem uns cara level 30 tudo aqui. Aqui tem vendedor, tá aqui. Eu te falei lá que tem vendedores. Ó, parece que tem muitos paus raros habitando dentro delas. Da caverna? Da caverna aí. Veja só, consegui uns paus. Caramba. Dá pra vender pau pra ele. Ah, ele tem o tal do... Pau gostoso. Pau gostoso. Ele tem uns paus 6 mil. Ele tem uns paus 6 mil. Ele tem uns paus 6 mil. Pô, dá pra vender pau pra cara. Uh, da pra comprar coisa com esse aqui, ó. Com ouro. remédio inferior tô rico agora vender pau ó, dá pra comprar esquema de chapéu de pink bruxa esquema de chapéu de fazendeiro ah, se eu soubesse que era assim tô rico deixa só o pau de nível mais alto mas também não paga nada vou vender um vendedor de pau agora vou vender um vendedor de pau ah, mas tem o lance do macho e fêmea vou vender uma fêmea olha, dá pra comprar orelha de tigre orelha de guzzum, pink queen esfera de pau flecha normal escômodo tocotocotoc eu fiquei só com os médicos, eu acho leite, tem que comprar leite leite, mas não é leite de pau, é só leite coisa boa o que você tá falando? os paus ali comerciante de paus vender meus paus se eu soubesse, eu tava pegando eu tava pegando pau em tudo que é o canto aí, né? porra, aí é complicado quantos paus eu deixei pra sair e nem botei a mão muitos vou vender, será que conta como... XP eu não sei aí, ó, 1200 ah, tu vendeu tudo? lá nas habilidades tá, olha só, fala com essa mulher aqui, ó, pra tu ver uma coisa deixa eu ver se é essa aqui qual? aqui, aqui é, é essa aqui cadê? ali? a da esquerda aqui, ó ali é uma apaixonada pela cena é, fala com ela aí você já encontrou algum pau enorme, incrívelmente poderoso? ah, já encontrei aquele pau dourado lá aquele gatita, pau dourado, lembra que a gente tava... que a gente percapturou? tá, vai se querer... tem um porcão aqui, já pegou esse porcão? já, vai querer tentar pegar o King Paka de level 23 ali só pegar um pau aqui caralho caralho a arma quebrou puta que pariu eu posso bater e tu pega ele pra ele caralho caralho eu vou... nossa senhora eu vou sair de perto que senão... deixa eu bater com o meu outro pau aqui é, o meu bicho tá revoltado aí a coroa veio aqui no quarto, olha lá do outro bicho e ela... ah, bicho, não ataca o caralho filha da p... explica pra ela, se senão... não vai dar problema, hein explica que pau é só o camaradinho é o bicho, é o bicho é o nossos pau não é outros pau, é os nossos pau mas... vai querer tentar pegar, matar o cara level 23 ali? eu já morri pra ele, já aviso ah, não, né? o level 23 eu acho que é muito então vamos voltar pra matar o cara da torre ou tu quer pegar um outro... uma outra viagem rápida tem lá do outro lado tem que atravessar a ponta ó, tem o... o King... o King Pac é esse? tá falando? é, é, o level 23 esse é grandinho vamos... vamos explorar aqui, ó pra baixo da ilha tem um pra explorar ali, hein? aonde? pra esquerda, peraí é, pra onde tu tava virado aqui? deixa eu botar uma bancada de conserto aqui acertar meu pau, ô acertar meu... meu machado é, mas tem que pegar madeira também madeira e pedra tu tá andando com madeira e pedra, velho? hum hum caraca deu acertado deixa eu ver se eu consigo fazer isso ah, meu tá bom é pra cá mesmo? é... é então, pra cá tem uma parada que eu não tô fazendo depois da p... o foda é que eu boto não atacar daí nenhum bicho ataca acho que é o foda tem que jogar um... tem que tirar esse bicho do meu... mas o... ataque... tá aqui ah! eu consigo invocar outra igual que eu não tenho ó que loucura ó hum igual é... não, não dá ele desaparece eu tentei fazer isso ah, mas como é que eu tiro essa colara... essa colara então? desabilita, será? pô, como é que eu vou pegar aquela parada lá, velho? não, mudo... mudo o teu pau deixa... deixa um acompanhando e invoca outro mas se eu tiro ela, ela volta? eu quero... eu quero que só ela não ataque ah não, a que tá acompanhando a do colar não tem o que fazer então eu queria tirar ela ah, é só se deixar na base ah, tem uns pau lá na frente lá o lugar que eu falei é aqui no canto, mas será que dá pra seguir por ali? dá, né? tem um troféuzinho pra pegar ali mas é em cima da pedra, eu não tenho essa capacidade de escalar ainda lá em cima? não, aqui na esquerda, naquela pedra na água ali tem um troféuzinho em cima da pedra imó... tem univerde7 tem um botão de fôlego ali tem um botão de fôlego ali deixa eu comer um negocinho aqui, que negocio tá... tá apertando Já fiz a montaria? Ah, o Lucas fez Não fiz ainda, mas eu já peguei o bagulho pra fazer Mas tu não tava... Ah tá, tu só tinha falado Então eu achei que tu já tinha montado no Dino Não, não dá pra montar, mas tem que fazer o bagulho pra montar a cela É que nem o meta palca lá O que eu tenho até agora É esse aqui, que eu tô usando um colar Aí um pau fica me acompanhando direto Aí eu posso invocar outro Aí eu tenho esse aqui Aí no final tu fica com dois Na real não tem pau aqui Eu tinha visto de longe, parecia que tinha Aí caralho, não vai, não vai, não vai Que isso? Não sei Comerciante furtivo e tá com símbolo de boss aí Conversar Quando nós somos São Paulo Fazemos qualquer negócio Na importância são roubados, caça ilegal Dê uma olhada na minha mercadoria Comprar a Moamba Ah tá Pior que eu já vi um cara Caralho, ele tem 3.500 Os pau muito louco aqui O Toco Toco O Melpaca O Dase O K13 E o Chilete É roubado dele? É tipo uns pau roubado É aquele meu Do dinossauro com 600 Ele compra também? Compra também Passar Moamba De passar Moamba Acho que é vender Eu acho Não, não Deixa eu ver Ah é Ah, ele deve pagar o mesmo preço É, ele paga o mesmo preço dos outros Só a diferença que ele tem esses outros mais roubados Ah, esse da O Toco O Toco Ele Atacou minha base Ele explode Ele lembra aquele verdinho Lá do Minecraft Acho que eu achou um ovo Ele é suicida É um ovo? Ah não, um baú Tô aqui pra frente Tá, não Tô indo Conseguiu aqui no canto Ó, tem uma dungeon aqui atrás Tu viu a caverna aqui? Nem vi Dungeon Ó, agora a gente já pode ir Pô, level 13 Que level que tu tá aí? 11 Dá pra ir Dá pra ir na dungeon Depois a gente vai nos carinha lá Se for muito difícil o cara sai fora Se der pra sair Mas a gente tem que se preparar antes Tem que pegar uns pau Uns pau Tem que achar um Um teleporte agora aqui Ah tá, pode ser Acho que tem um bicho diferente aqui Ah não Eu acho Lambipau A princípio Acho que não vai ter Teleporte Ah não Acho que aqui na frente Tem uma fumaça ali Deve ter alguém ali Onde tem fumaça Tem teleporte Onde tem fumaça Tem fogo Peguei ovo lendário? Aquele ovo era lendário? Ah, peguei um ovo úmido Menso Incomum Era igual o teu, né? Tu era incomum também Aham Ah tá Yes É um ovo de 40 Eu quero ver qual é o pau que vai sair lá agora Pois é Já deve estar pronto o pau Oh, tem um lobão ali Não, ele tem hit kill, tá? Quase morri pra ele Mas ele é... Ih, tá brabo, ele tá brabo já Vou soltar tudo, hein? Vou soltar também aqui o meu pau Meu pau Ih, já morreu já Cadê ele? Ih, meu pau morreu Não, o pau Ai, eu subi Caralho, que só dá pra... Ai, cara aí Vai, cara Oh, quase, quase Peguei, peguei Acho que eu peguei Vamos ver Deixa ele cair de volta Dá mais uma batidinha só nele Eu vou já 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 recolhi meu pau Recolhi meu pau Não dá flechada Peraí, peraí Vai, vai, agora, agora Agora vai Se não for agora Agora ele tá morto Ele tá envenenado ainda Não, não Ih, minha madida quebrou Caralho Ah, tem outra aqui Vou pegar esse level 5 Olha um ovo aí, ó Peguei Não, mas esse ovo aqui É de comer mesmo Vou pegar esse outro lobo aqui Ó, tem um ovo lá na esquerda Olha lá Vamos lá pegar Preciso de ajuda, hein Não Cuidado, cuidado Pega, pega, pega Deixa eu pegar o ovo aqui Ovo do pau Ovo úmido Imenso? Não, ovo úmido Eu tô invocando o cara errado Eu tô invocando o cara errado aqui Tchau Caralho Preciso de se curar aí Algum ator? Preciso de me curar aqui O negócio tá feio Vê se o meu elefante Aí, ó Cheguei, cheguei Ele te cura também? Acho que não Pior que eu já usei o especial dele Ó, agora Pega mais um Pior que eu acho que não tem Ah, aqui é pra atacar, velho Essa base ali é pra salvar o pau ali Salva o pau Tem que salvar o pau ali naquele ali Ah, acho que a gente dá conta, hein É, level 5, dá 5 Vambora Eu vou, eu já vou botar meu Meu mais forte aqui O voador aqui Pra matar geral Deixa eu só trocar meu bicho aqui Olha, ele já tá atacando, já tá atacando Ataca, 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 ataca Ah, eu botei meu pau pra não atacar, velho Ataca, cara Nossa, tomou uma Uma paulada só, já morreu Nossa senhora Ah, não, agora a gente tá ignorante Tô do mal o bagulho aqui Só até salvar o pau antes Saltar o pau Bora, pau Ó, o pau matou O pau vazou Cadê? Acabou? Acabou, acabou Ó, tem o meu paca ali Não, agora o cara tá ignorante Ah, tem um cara aqui Moreno tá ignorante Que isso, moreno Ih, tem dois comigo aqui Peraí que eu tô Tô capturando o meu paca Caralho Acabou mesmo Vai, eu vou morrer Não vou não, não vou Cadê meu elefante? Acabou minhas bolas Cura ele Vai elefantinho, me cura Tô não de ajuda aí Não, não, elefantinho me curou Os dois caíram Acabou minhas bolas Sério? Eu posso dropar pra ti Deixa eu ver quantos que eu tenho Minha armadura também tá quebrado Quer fazer o... Vamos construir aqui, né? Fazer o que? É, aqui pelo menos tem coisa em volta Precisa de pedra, madeira Precisa de pano 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 já é mais difícil Ah, mas... Não, pano não é difícil não Porque tinha... Deu, consertada Lamp e pau Lamp e pau, já fiz o lamp e pau ali Ó, tem esfera lá embaixo Se quiser Poxa gente, como tu tem dois paus É de nascença Problema na... Nascimento Essa frase é tão errada em tantos níveis Então, é aquele negócio que eu te falei É o... Eu tenho uma pulseira Eu fiz uma pulseira lá na tecnologia Ó, aqui na tecnologia Ó Colar e Daydream É... Ó, colar e Daydream Aí quando tu faz esse colar Ele fica te acompanhando no ataque Ele não é um... Ele não é um pau que tem que invocar A maioria dos paus aqui tem um colar aqui Alguma coisa É, cada um faz alguma coisa No caso desse aqui é um colar Que o pau fica te acompanhando Aí eu posso... Tem esse que fica me acompanhando direto Ó, o Daydream É, o meu... É o meu aqui, por exemplo Esse aqui dá pra montar E esse aqui dá pra jogar fogo Ó lá Ó, ele vira um lança-chamas Tem vários tipos Aí tu monta... Tu escolhe lá na tecnologia Isso Ó, se tu quiser pano, ó Já pega a lã desse... Lame e pau aqui, ó É, eu preciso de... Fazer bolas agora Bolas Aí é madeira Deixa eu ver É, madeira e pedra Madeira e pedra E é o fragmento de paulúdio Lá Deixa eu ver, acho que eu trouxe Eu tenho 28 aqui Ó, vou dropar a hipatia aqui A 14 Se precisar de mais Eu dropo o resto aqui Eu dropo só um pouquinho Só um... Cheio de madeira Ih, eu tô com 300 e poucos skills Vou soltar, acho que eu tô com madeira já aqui Ah, eu tô com 50 madeira Ah, eu peguei aqui Eu peguei madeira Peguei pedra Ah, peguei na real Acho que... Reparar alguma coisa É, eu vou fazer aí Fazer o bagulho, hein Que isso, moren Bah, opa, tu falou que precisa de pano Preda Preda, precisa de preda Tem preda por aí Sem Cesar aí Pedra eu posso dropar aí